O que eu podia fazer com eles, porque eu adoro agilidade, mas eu já pertenezco a muitos outros movimentos, então eu não sabia que eu podia aportar como valor mesmo, né? Mas eu comecei, eu tenho muitos amigos, eu posso compartilhar com eles, mesmo o Júnior aqui, meu amigo de outra comunidade também, e agora o Júnior também é um líder no Brasil. Minha irmã e minha família também partem agora do Heart of Agile, eu encontrei que eu poderia compartilhar com pessoas que não conhecem dados técnicos, da agilidade, estou usando quatro palavrinhas, quatro palavrinhas que estão no Heart of Agile, e essas quatro palavrinhas podem trocar, podem mudar o mundo inteiro. Então, meu convite é para vocês agora, que vamos mudar o mundo inteiro, vamos mudar Portugal, vamos fazer coisas grandes, vamos fazer coisas boas, e vamos brincar demais, né? Então, bem-vindos todos, e se vocês quiserem compartilhar em algum momento com outras comunidades, vocês podem me contactar, podem me contactar também através da página web, do website, podem me contactar a Sole, podem me contactar a Marcela, podem me contactar a Carla, Júnior, e todos, a time completa, a time inteira, vamos a responder, estamos para ajudar, né? Isso é, eu não sei se você tem alguma dúvida. Você quer contar um pouco da historinha, ou você prefere passar para o Alistair? Eu não sei se a Alistair ou a Sole querem compartilhar um mensagem. Pode ser em espanhol. No, em inglês ou em espanhol? Ok, como vocês quiserem, como querem. Vocês fazem isso para inglês e isso para espanhol. Ok. Eu vejo um inglês, um eu não me importo, um inglês. Ok, inglês é mais fácil para mim, então é tudo bem. Oi, 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 a todos. Eu estava ouvindo, eu estava ouvindo o Rocio, e eu passei, por exemplo, um mês em Porto, e eu fiz um aula em português, que é português, por Porto, e eu fiz uma aula para poder ir para a bakery e ir para o produto com o direito Porto, não a Brasileira, mas eu realmente tinha o direito local. E aquele foi talvez dois anos atrás, então eu esqueci tudo, mas eu poderia fazer. So, o que é o mais importante para mim que eu gostaria de adicionar, porque eu não vou ficar muito longe, mas para o que ela disse, o mais importante para mim e para Sohle é a tone e a style de interação entre as pessoas. Porque eu acho que todo mundo vai fazer uma vida de uma maneira ou outra. Então, eu não posso dizer que o objetivo é ajudar as pessoas a melhorar ou algo, certo? E organizações desenvolvem a personalidade muito rapidamente, e quando a personalidade vai mal, então a organização não é apenas um lugar para ser. Então, nós realmente priorizamos, no mesmo nível, que as pessoas que estão organizando a comunidade, em qualquer forma, tem um tipo de ouvido, e a generosidade, e a generosidade com ideias, porque isso é o que faz um bom lugar para ter tempo. Então, eu gosto de ter tempo com Sohle e Rocio e Jorge e todos os pessoas da comunidade, porque nós todos trabalhamos para manter esse tone de interação muito em relação, certo? Open, generos. Então, nós adicionamos três três palavras, certo? Openness, dialogo e humanidade, como um guiado, 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 guiado para a forma que nós actamos dentro da comunidade, então, se há algo que eu posso dizer, você sabe, além dos quatro palavras, isso é o que eu quero dizer. Então, obrigada por estar aqui. Eu acho que esse estilo de interação fits muito bem com vocês, e eu só quero acentuar isso mais um pouco mais, se eu vou deixar em um pouco de minuto, um pouco mais, se você quiser perguntar, se você quiser me perguntar antes de eu ir embora? Não se obrigada, mas talvez você tenha alguma coisa no seu mente. Eu gostaria de dizer obrigado muito, obrigado muito, é um prazer para nós, e obrigado. Muito, muito, obrigado,rated e, e o razón, porque a definição de escolha são duas palavras tinhadas passionateam, para todos vocês, para estar amhey chat assim,198aram-as, para o desse꼬iro novamente, para tratar a ser de Tiago mais sensibilidade, e, comoC 53,00gar, vocês não têm mais complexos dos palavras entre essas palavras, if mostra classes e dá luta �nt ou duões normais, mas, frankly, essas quatro palavras são todas as palavras, E aí, se você tem essa ideia de abençamento, diálogo e humanidade, você tem uma personalidade guidante, e você está terminando. E agora você pode aplicar esse conceito ou esse estilo de working e being a qualquer iniciativa em governança, em social impact projects, como Rocio likes to work on, ou governador, ou algo, certo? Então, é tudo. E então, não há nada mais a dizer sobre o que é o Art of Agile. A única pergunta é como vocês vão fazer isso, o que vocês vão aprender, como vocês vão contribuir, como vocês vão fazer isso e fazer isso para fazer algum outro objetivo ou grupo? Sim, é isso que eu tenho. Obrigado, Alistair, por seus kind words, e obrigado por participar nisso, ok? E aí, obrigado. E então, Soleia está aqui e ela pode dizer algo em espanhol, se eu pudesse dizer algo mais além do que eu tenho. Então, eu vou deixar vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Alistair. Tchau. Tchau, Alistair. Tchau, Alistair. Tchau, Alistair. Tchau. Tchau, Alistair. Sol, por favor, não me recordo como falar em espanhol. Então, eu vou falar em português, como o Rocio diz, só ou não. Então, por favor, fala alguma coisa para nós, é melhor falarmos em português. Se você puder, por favor, nos dizer alguma coisa sobre o movimento, é um prazer tê-la aqui conosco. E se você, por favor, puder contribuir com essa comunidade que agora está realmente surgindo e crescendo. Seria um imenso prazer. Muito obrigada. para mim? Se você... Se você… se você... se você, porque eu... se você… Se você... se você... O meu portuñol tem muitos idiomas em minha cabeça. Saludos desde Bélgica. Estou aqui ao lado. Muito feliz, me enlou o coração e muito feliz de ver esta nova comunidade de ser parte da grande comunidade do Heart of Agile, do coração da agilidade, nos diferentes continentes, nos diferentes idiomas. E estou aqui para ajudar aqui, não mais, ao lado. 2 horas de avião, literal, quando os cielos se abram. Para poder assistirlos e acompanhá-los, Rocío é uma das grandes líderes e referentes do Heart of Agile, que fala melhor que eu portuñol e português. Mas contem comigo, tanto na comunidade do Brasil como na comunidade do Portugal, para poder acompanhá-los. E mais do que disse Alistair sobre o tono de conversação que buscamos, humanidade, apertura e diálogo no centro, porque somos pessoas. Qualquer iniciativa, em qualquer industria ou em nossa vida pessoal, ao final do dia somos pessoas. E temos que lembrar, ter presente esse coração aberto para poder interactuar e gerar coisas incríveis. E gerar esse mudança no mundo que queremos ver. Um passo a passo a passo. Então, muito feliz de estar aqui e felicidades. E espero escutar muito mais dessa comunidade. Agora, Rocío, se queres traduzir. Muitas graças. Nós vamos realmente, nós temos um plano realmente de fazer a comunidade crescer. Nós já temos eventos para Abril, com o Dair Tombassi, que está aqui também presente. E também já temos alguns eventos programados para Maio. Então, eu espero realmente mudar o mundo. O pequenino mundo que nós possamos mudar com as quatro palavrinhas e com o coração no meio. Eu realmente acredito nessas quatro palavras. E eu tento fazer delas não só para o exterior, mas comigo mesmo, com a minha vida. Então, é um prazer estar aqui. A Rocío é uma líder fantástica, que fala inglês, francês, espanhol, português. Então, mas é super acessível, o amor de pessoa. Então, realmente, muito obrigada mesmo. E nós estamos aqui em Portugal. Quando terminar essa questão da pandemia, pode vir aqui, por favor, nos visitar. A Rocío também vai ser muito bem-vinda aqui. E o Dairton também, e o Júnior também. Todo mundo, quando terminar essa questão, podem vir para cá, que a gente recebe vocês. Obrigada. Eu ia passar... Roça, você ainda tem mais alguma coisa, ou passamos a palavra para o Júnior? Eu acho que a gente entendeu tudo. Eu não sei se vocês não entenderam. Estamos tentando falar português, português. Mas eu acho que é parte da brincadeira, né? A gente, eu pelo menos estou entendendo bastante, pessoal. Se não entenderem, levantem a mão, escrevam no chat. Por favor, repitam e não há problema nenhum. Bom, então obrigada a Sol, a Rocío. Espero que vocês fiquem com a gente até o final do evento. Então, Júnior, o Júnior, ele é um especialista em Agile, um especialista em liderança ágil. Eu participei de um evento, fui sorteada e tive um workshop com ele sobre liderança ágil. Fantástico. Aprendi imenso, realmente. Então, eu pedi para que ele falasse só um pouquinho aqui para a gente, só para a gente ter uma ideia do que é realmente a liderança ágil, como ela se encaixa nessa questão desse movimento. E pronto, Júnior, eu vou ser melhor do que eu para... O currículo dele é imenso, então eu passo a palavra para ele. Obrigada. Muito obrigado, minha querida Carla. Uma felicidade estar aqui com vocês, com a Rocío também junto, o Soledad, a Elister e o Dairton. Embora não tenha interagido ainda com o Dairton até hoje, mas acaba que a gente está sempre envolvido nesses meios da agilidade. Como a Rocío disse, eu fui durante um ano, participei do grupo de liderança do Rarafajar aqui no Brasil e por conta dos profissionais também não estava conseguindo participar, enfim, da conta. Acabei no início desse ano deixando de ser um dos líderes, mas continuo envolvido na comunidade. E é sempre um prazer a gente falar sobre agilidade. Então, quando a Carla me convidou, fiquei super honrado, principalmente por ter a oportunidade de falar de um tema que é tão bacana, justamente no lançamento do Rarafajar, que realmente é uma abordagem que eu acredito muito, e acredito muito no que o Elister disse de tornar as coisas mais simples e a gente conseguir realmente retornar essa essência da agilidade. Então, eu hoje estou como Head de Agilidade na iLab Brasil, Agilidade de Operações, é uma multinacional de qualidade de software, sou fundador do Conajai, também um grande congresso nacional de agilidade aqui no Brasil, além de ser também um dos autores e organizadores da jornada colaborativa, produzindo, criando livros, publicando livros e também realizando eventos para doar recursos para as pessoas, para ajudar pessoas necessitadas, seja com relação à passagem de conhecimento, de conteúdo, seja também com relação à doação de recursos, para que a gente ajude realmente quem precisa, principalmente na pandemia. Ano passado, inclusive, a gente fez mais de 100 mil reais em doações aqui no Brasil, esse final de semana a gente fez um evento super bacana, que a gente contou com mais de 100 palestras aí, mais de 20 salas paralelas. Eu acho que o Daírtan também participou, se não me engano, né, Daírtan, junto lá com o Victor. Enfim, então, é um movimento também muito bacana aí, que eu aconselho todos a participarem, porque a jornada colaborativa realmente busca ajudar cada vez mais pessoas. E aí, para a gente começar a nossa discussão, eu queria que vocês acessassem o board do Miro, que eu coloquei aqui no chat, se vocês puderem acessar. A ideia aqui é mais a gente botar a mão na massa aqui para discutir alguns pontos interessantes, sempre tendo aí como luz, né, o nosso Rarafajai. E aí eu vou até apresentar a tela também, para facilitar caso alguém não consiga acessar, enfim, né, e para... deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Que aí a... mas enquanto isso vocês puderem acessar no board também, que aí com base no Rarafajai eu queria que a gente discutisse alguns pontos ali do... da liderança ágil, que é o tema que a Carla me chamou para a gente falar, para a gente conversar. Então, deixa eu tentar compartilhar novamente, porque não foi, não. Deixa eu pegar aqui. Acho que agora vai. Para quem não conseguir acessar o Miro, pelo menos acompanha. E aí, o que que a gente tem aqui dentro do Miro, né? Não sei se vocês já estão vendo na minha tela, mas acho que já deve estar quase aparecendo aí. Mas, de qualquer forma, quem conseguiu acessar, já vi que tem algumas pessoas conectadas. Então, a gente tem ali o Rarafajai, né? A gente fala sobre colaboração, sobre entregar, sobre refletir e sobre melhorar, que são os quatro pilares aí do nosso Rarafajai. E aí, tendo como base esses conceitos, que aí a Carla chegou a explicar rapidamente, o Elister também explicou. Então, também não é o meu objetivo aqui explicar o Rarafajai. Mas, com base nesses quatro aspectos, nesses quatro pilares, eu queria que a gente refletisse, então, como poderíamos ter uma liderança ágil dentro das organizações. E aí, com relação a esses quatro pilares do Rarafajai, eu queria que vocês colocassem, utilizando esses quatro pilares, como que a gente poderia ter pessoas sensacionais, né? Que é a primeira coluna que tem aqui, logo abaixo, no nosso board. Depois, como que a gente poderia construir a confiança no nosso time, na nossa empresa, enfim. Como que a gente poderia entregar mais valor, né? Entregar valor de forma antecipada, de forma contínua. E como também a gente poderia se adaptar continuamente. Não somente adaptar nós mesmos, enquanto profissionais, mas também ajudar a nossa equipe, ajudar a nossa organização também a se adaptar continuamente. Então, se vocês já estiverem vendo aqui, logo abaixo do Rarafajai, tem aqui quatro colunas. E aí, eu queria que vocês olhassem para o Rarafajai e colocassem aqui alguns aspectos que vocês achassem interessante para que a gente conseguisse ter pessoas sensacionais aí. Se alguém não conseguir acessar o Miro, tiver com alguma dificuldade, fala aí que a gente tenta ajudar se tiver com algum problema de conexão ou de login também no Miro. Tá legal? E aí, vocês podem ir colocando aí. Fiquem à vontade. Pelo menos um post-it cada pessoa, mas se quiserem colocar mais post-it, mais informações, fiquem à vontade, tá bom? E aí, a gente vai focando aqui primeiro, começando ali no primeiro pilar, quando a gente fala ali de ter pessoas sensacionais. Então, como que nós poderíamos, então, ter uma liderança mais ágil, o que a gente poderia fazer dentro das nossas organizações, utilizando mais colaboração, mais o foco na entrega, buscando a reflexão e buscando a melhoria contínua para que a gente consiga ter pessoas sensacionais na nossa organização. Depois, como que a gente consegue, então, construir confiança? E aí, construir um ambiente de confiança, para mim, é um dos aspectos principais, principalmente quando a gente está num momento como esse, remoto. E aí, se a gente para para refletir sobre o nosso modelo mais tradicional de gestão, muito baseado no controle, no comando e controle, enfim, como que a gente consegue ter mais controle, né? Como que a gente consegue ter controle, algum controle dentro do ambiente remoto? Acaba sendo quase que inviável, né? Impraticável. Então, para isso, para contrapor essa necessidade de controle, a gente precisa focar cada vez mais na confiança, construir essa confiança dentro do nosso time, né? Como que a gente consegue entregar mais valor? E é uma das coisas que a gente sempre prima, quando a gente está trabalhando com equipes ágeis, e aí, inclusive, está o delivery ali, né? O entregar, o entrega, dentro do Harafajail, né? Então, acho que é um dos principais focos também, né? Como que a gente busca essa entrega de valor, de forma antecipada, continuamente, dentro das nossas equipes. E, claro, quando a gente fala de melhoria, né? Está intrinsecamente ligado também ali a se adaptar continuamente, né? Como que a gente consegue fazer essa evolução, tanto em nós, como profissionais, como também na nossa equipe, na nossa organização. Legal? Vou dar mais uns minutinhos aí para o pessoal colocar, e aí, em cima disso, a gente discute, e depois eu quero mostrar uma imagem também para vocês, que eu acho que seria legal para a gente poder fechar esse conceito do que a gente entende, né? Dentro da minha visão, dentro do que a gente apresenta, como a Carla disse aí, participando do workshop, das palestras que eu faço sobre esse modelo de liderança ágeis. Eu vou dar uma trava aqui no nosso rarafajá, porque já tem gente mexendo aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Aqui. Espera aí. Legal. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. É só perguntar. Se tiverem com dificuldade também, a gente tenta ajudar. E aí, gente, uma coisa que é muito importante no que o Dairton falou lá no início, e também que o Alistair comentou, é justamente a gente dar esse tom na comunidade e as pessoas se conhecerem, se envolverem, participarem, se conhecerem, criarem essa rede de networking. Então, vamos participar. Vamos abrir as câmeras, vamos falar, vamos interagir, porque o objetivo aqui... Essa comunidade, na verdade, ela só vai crescer, e aí estou falando também da experiência lá que a gente tem com o Brasil, aqui no Brasil, que a gente só vai crescer, a gente só vai fortalecer essa comunidade, se for interessante, se vocês participarem, se vocês se engajarem. Então, também, não adianta também somente assistir palestra, ou enfim, vir para cá achando que vai só ouvir muito mais do que falar e interagir. Para conseguir digitar, você tem que dar um duplo clique no post-it, no quadrinho, porque aí você consegue escrever ali dentro. Às vezes, se você não der o duplo clique, você não consegue. Bom, estou vendo que tem algumas pessoas já colocando, temos ali já alguns pontos na segunda coluna, o pessoal já está começando a preencher na terceira também, na quarta, já colocaram algumas coisas. Legal. Está mais uns dois minutinhos aí para a gente poder fechar, e aí depois a gente fala mais um pouquinho. O que mais, gente? Vamos botar mais coisas aí, se adaptar continuamente. Legal. É só mais um minutinho aí para a gente poder fechar. Se vocês apagarem alguma coisa, eu vi que apagaram um post-it ali, é só fazer o Ctrl-Z voltar, que aí ele volta o post-it, tá bom? Então, errou alguma coisa, é só dar o Ctrl-Z e aí ele volta, né? Ou então tem uma setinha aqui em cima também, ó. Ando. E aí você também consegue voltar ali caso tenha errado alguma coisa. Bom, legal, gente. Vamos lá. Já vi que o pessoal colocou aqui, já não tem muito mais item sendo colocado. Enquanto o pessoal termina de escrever ali, a gente vai falando. Então, quando a gente fala de ter pessoas sensacionais, eu queria só destacar um ponto, que foi muito do que o Elister disse também, que é essa humanidade, né? Essa humanização. E aí um dos principais aspectos, quando a gente fala sobre agilidade, é estar ligado intrinsecamente, intimamente às pessoas, né? No telefone fica difícil mesmo, Manuel. Tem que ser no computador, porque no telefone acaba ficando mais complicado digitar. E aí, quando a gente fala de agilidade, a gente tá falando exatamente sobre isso, né? A agilidade é feita por pessoas, para pessoas, com pessoas. Então, não adianta a gente tirar as pessoas de fora da equação. E aí, se a gente para pra pensar da forma que a gente vem trabalhando até então, ou que a maioria das organizações ainda trabalhavam até então, que onde a gente tinha os resultados acima de tudo, depois os clientes e as pessoas em último lugar, né? A gente precisa inverter essa ótica, né? Essa lógica, essa fórmula e colocar as pessoas em primeiro lugar. E depois, sim, os clientes vão ficar satisfeitos, porque as pessoas vão trabalhar motivadas, realmente tendo essa sensação de pertencimento e entregando o seu melhor. E, consequentemente, os resultados vão chegar. Então, ter pessoas sensacionais, para mim, é um dos principais aspectos. E aí, a gente tá falando de ter pessoas motivadas, que acreditam nos valores da empresa, alinhar valores e princípios. E eu gosto muito de falar que colaboração acaba sendo uma das coisas principais que a gente fala quando a gente remete à agilidade, né? Só que eu gosto muito de dizer o seguinte, colaboração sem alinhamento não é nada. Então, é preciso que as pessoas estejam muito bem alinhadas sobre quais são os objetivos do time, os objetivos da organização, qual é o propósito e elas conseguirem se conectar a esse propósito para que elas consigam, de fato, entregar valor e realmente saber para onde elas vão seguir, né? Dar feedbacks continuamente, transparência na comunicação. E aí, a transparência também é um dos grandes pilares da agilidade. A gente fala da transparência, inspeção e adaptação. Então, se a gente não manter, e aí isso tem muito a ver com a questão de alinhamento também, porque se a gente promove a transparência no nosso time, na nossa organização, as pessoas vão ficar na mesma página, né? As pessoas vão saber exatamente o que está acontecendo, qual é o andamento das ações. Então, isso vai fazer também com que elas tenham uma maior sensação de pertencimento, valorizar as pessoas, obviamente, suas habilidades e pontos fortes e reconhecer. E o reconhecimento também é um dos grandes aspectos que a gente precisa praticar dentro dos nossos times e de uma forma contínua, né? Então, feedback, reconhecimento, eu acho que é algo que precisa fazer parte da cultura dos times, né? Não necessariamente você ter um programa de feedback, né? Ou então você ter um programa de recompensa. Sim, isso fazer parte da cultura dos nossos times. Alguém quer colocar alguma coisa aqui com relação a essa primeira coluna? Alguma observação, um ponto a destacar? Alguém quer comentar algo? Vamos lá, gente. É para vocês participarem, tá? Aqui não é só para o Júnior ficar falando, não. Então, quando a gente fala de construir... Opa, alguém abriu o microfone aí. Eu. Fala, Carla. Por favor. Eu acho que um dos principais desafios desse primeiro item de ter pessoas sensacionais, eu acho que nem sempre as empresas sabem realmente quais são os seus valores e princípios. Eu acho que às vezes é muito mais um papel que está grudado ali na parede. Então, eu vejo muitos profissionais tentando se motivar, tentando fazer, acreditando naqueles valores e quando eles percebem, não, não é bem assim. Eu acho que esse é um dos grandes desafios de realmente as empresas terem valores que realmente cumpram, que sigam e depois o resto fica mais fácil. A motivação vem naturalmente. Legal. E você falou um aspecto que é interessante, Carla. Eu trabalho muito com um modelo de estratégia ágil. Então, a gente faz esse planejamento com as organizações. E uma das coisas principais que a gente trabalha é justamente ter esse tipo de definição do qual é o propósito da organização, valores, princípios feitos de forma colaborativa. E as pessoas se envolvendo nesse processo. Porque aí quando você faz isso, traz as pessoas para participar e contribuírem dentro desse processo, não fica algo só colado na parede. Algo que alguém colocou lá para inglês ver, simplesmente para mostrar. e simplesmente passa a ser algo que foi co-construído, co-criado por essas pessoas e que faz parte do dia a dia delas de verdade. Então, são valores que são compartilhados e são vivenciados por elas. Então, você falou um aspecto que é muito interessante e que é primordial para que a gente consiga, de fato, ter as pessoas engajadas ali na organização. Bom, indo para a segunda coluna, a gente fala sobre a construção da confiança. E eu não sei se todos conhecem, mas tem o Projeto Aristóteles que foi rodado pelo Google e que um dos pontos principais que eles tentaram identificar é justamente quais são os aspectos que fazem com que as pessoas sejam felizes, porque as pessoas sendo felizes elas conseguem produzir mais, conseguem entregar mais. E um dos pontos primordiais que existem dentro dessa pesquisa, que foram levantados dentro dessa pesquisa é exatamente a construção de um ambiente de segurança psicológica. Então, quando você constrói esse ambiente, e aí também o Simon Sinek fala muito bem isso dentro do livro dele, o Líderes se Servem por Último, que é construir esse círculo de segurança, esse círculo de confiança, faz com que as pessoas sintam-se à vontade para falar, sintam-se parte da decisão, da tomada de decisão, sintam-se pertencentes ao processo e ao que está sendo definido dentro da organização. Então, quando você constrói esse ambiente, elas passam a ter voz, elas passam a poder falar, expressar as suas ideias sem medo, então isso acaba sendo muito importante para que, de fato, a gente consiga ter uma pluralidade maior de ideias, a gente consiga alcançar soluções mais inovadoras. Então, para mim, é um dos aspectos também principais. E aí falaram aqui sobre transparência na liderança, então, especificamente no que o líder exerce ali junto com a sua equipe, nas suas ações, o porquê que ele está tomando algumas decisões, e ele deixar isso de forma muito clara, com o time também alinhado. A abertura ao diálogo, que aí tem a ver com o que eu acabei de falar, dessa possibilidade das pessoas falarem. aqui colocaram como um comentário, deixa eu clicar para aparecer. Integridade, integridade, e aí, Manoel, integridade tem a ver muito com as características, na verdade, que esse líder precisa ter para ele poder passar isso para a equipe. Então, integridade, fidelidade, humildade, enfim, tem uma série de características que eu gosto de destacar, que são super importantes para que esse líder consiga, de fato, passar essa confiança para a equipe. o envolvimento das pessoas nas decisões, e aí tem a ver com o que eu comentei antes, a questão de você trazer as pessoas para participarem, para elas decidirem junto, para elas darem as suas opiniões. E aqui está um pouquinho menor, promover um ambiente onde as pessoas sejam ouvidas e tenham liberdade, que também é esse momento, essas oportunidades para que as pessoas possam falar, se expressar, sem medo. Porque acho que o principal ponto é que as pessoas elas acabam tendo medo de falar. Elas, por não ter essa confiança, por não ter esse ambiente de segurança psicológica, elas se sentem receio. Porque elas não sabem o que elas vão receber de volta quando elas se expressarem. E aí eu queria que alguém comentasse aí também essa segunda coluna. Enfim, Vitor aí, fala aí Vitor, comenta para a gente. O que você achou aí desses pontos que aí o pessoal colocou na segunda coluna, por favor? Eu peço desculpa, mas estou com a ligação muito lenta, de vez em quando perco aqui a ligação e de vez em quando estou aqui a ir, posso estar aqui a perder alguma coisa. Mas faz muito outro sentido a segunda coluna, principalmente a abertura ao diálogo e envolver as pessoas nas decisões. Isso é um ponto fundamental, porque desenvolve e faz com que as pessoas estejam envolvidas dentro da equipe e para o propósito da empresa. Portanto, é muito interessante esses dois pontos. Ótimo, muito obrigado. Daírton, você falou que vai sair, né? Um abraço aí. Até breve. Obrigada, Daírton. Até, como eu já tinha dito, Daírton vai estar com a gente no dia 20 de abril. Então, até daqui a pouco e até também ao evento no dia 20 de abril. Muito obrigada. Obrigado. Eu ia sair de fininho aqui, só ia deixar comentário, mas já que vocês chamaram, então deixa eu dar um tchau aqui, pessoal. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Parabéns aí, Carla, Júnior, pela Rócio e Soledad pelas apresentações. Acho que tem muito a ser feito aí, tá, pessoal? E eu acho que depende aí de cada um de nós, juntar as pessoas, ser persistente, porque montar uma comunidade, essa troca de conhecimento é uma, é uma, é um grãozinho de areia que a gente coloca, todo dia coloca um pouquinho lá, daqui a pouco, no longo prazo se constrói alguma coisa grande. Então, depende da gente querer. E no final, os maiores beneficiados vão ser as pessoas que estão envolvidas, né? Então, e contem comigo aí. Vou estar no próximo e nos outros aí também. Espero estar com vocês. Um prazer e nos vemos em breve. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, e aí, falando então do terceiro pilar, né? Que é entregar mais valor. Então, quando a gente fala de agilidade, né? Muitas pessoas confundem com a questão de entregas rápidas, né? De confundem o ágil com o rápido, né? E, na verdade, a gente deixa claro que não tem a ver com isso, né? Ágil tem muito mais a ver com a capacidade de se adaptar. E aí, essa questão de entregar valor, na verdade, é muito mais focar naquilo que você está entregando. Se ele, de fato, ele agrega valor para o seu usuário, para o seu cliente. Se ele resolve uma dor. Se ele é algo de útil para o seu cliente, para o seu usuário. Do que simplesmente você se preocupar em entregar algo com uma rapidez maior. Então, entregar mais valor traduz. Você agregar mais valor naquilo que você está entregando. No sentido de você passar algo que vá servir para o seu usuário. Do que simplesmente você focar em ser rápido, né? E aí, a gente está falando aqui de entender o que realmente o cliente quer. Então, para que a gente consiga entregar valor para ele. A gente precisa ouvir. A gente precisa compreendê-lo. E aí, tem uma palavrinha que é chave e que acabou virando moda também, jargão. Que é empatia. Então, empatia é você se colocar no lugar do cliente. É você sentir a dor dele. Você entender qual é o problema que você precisa resolver para ele. E aí, a gente precisa entender e ouvi-lo. Para que a gente consiga fazer isso de fato. Círculos curtos. E aí, quando a gente foca nessa antecipação de entrega de valor. Acaba que o cliente, o usuário. Ele tem uma percepção maior com relação ao valor que a gente está entregando. Se a gente, dentro da forma tradicional de fazer, de entregar projetos. Enfim. A gente demorar dois, três meses para fazer uma entrega. E aí, comparando isso com uma entrega antecipada de valor em círculos curtos. Por mais que seja uma entrega pequena, um incremento. Mas que de repente seja ali com uma semana, duas semanas. O cliente já começa a ter essa percepção de valor mais cedo possível. Então, isso já vai trazendo para a mente do seu cliente, do seu usuário. Que realmente você está produzindo, está trabalhando. Então, eu acho que esse aspecto é super importante. Deixar os objetivos claros. Boa gestão de expectativas. Então, a gente entender o que o cliente espera para que a gente consiga entregar de fato. Trabalhar junto com o cliente. Então, isso remete à colaboração. Então, entra naquele conceito do customer centricity. De trazer o cliente para o centro do seu processo. Tudo aquilo que você for produzir vai girar em torno da necessidade do seu cliente. E não simplesmente partindo de um achismo. De algo que você tenha pensado na sua cabeça. A gente já falou sobre a questão de ouvir e entender a necessidade do cliente. Colaboração. Que é trazer o cliente para junto. E minimizar o desperdício. Manoel. Isso aqui foi super importante. Por quê? Porque quando a gente minimiza o desperdício, a gente maximiza o valor. Então, a gente eliminar etapas. Eliminar retrabalhos. Tudo isso faz parte de uma maior entrega de valor para o nosso cliente. Para o nosso usuário. Então, esses aspectos que vocês colocaram também são super importantes. E aí, eu queria que alguém aí comentasse alguma coisa para a gente. Quem pode comentar? Paulo. Você pode comentar para a gente, por favor? O que você achou desse terceiro pilar? Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Bom. Acho que é o grande objetivo. Através não só das pessoas dos times, mas da liderança. A gente conseguiu entregar mais valor, né? Então, coloquei um dos itens que é deixar os objetivos claros. A gente ter clareza de para onde a gente está indo. O que a gente quer entregar. Que eu acho que é um dos pontos importantes. E que a liderança ajuda muito aí. Ótimo. Perfeito, Paulo. Se mais alguém quiser falar, só abrir o microfone. Ou então colocar aí no chat, ok? Bom, e aí vamos para o último pilar. Que é o se adaptar continuamente. Aí a gente... Eu vou mostrar só mais um material e a gente fecha o conceito da liderança ágil. Estão mexendo aqui no nosso board. E aí quando a gente fala aqui de se adaptar continuamente, né? Isso aqui tem muito a ver justamente com a palavra agilidade, né? Porque agilidade é adaptação. E a gente precisa ter realmente em mente que a gente precisa buscar essa adaptação contínua. Porque se a gente não conseguir abraçar essa mudança que a gente vivencia cada vez mais. E eu acredito que nesse último ano a gente vivenciou drásticas mudanças, né? Dentro do cenário global e dentro da nossa realidade. Então ter essa capacidade de se adaptar continuamente para mim também é um ponto principal aí para a gente conseguir, de fato, ter uma liderança mais ágil na nossa organização. Então, é preciso ter flexibilidade. E quando eu falo de flexibilidade aqui, aí entra um aspecto importante do que o Dairton falou, do que a Carla falou. Que é exatamente a gente entender que dentro dos conceitos de projetos tradicionais, ágeis, enfim. Quanto mais a gente conhecer, mais apto a gente vai estar para lidar com os desafios do nosso dia a dia. Sejam eles numa abordagem mais ágil ou tradicional. Então, se a gente conhecer diversas abordagens, se a gente conhecer diversas práticas, ferramentas, a gente vai estar mais capaz de conseguir lidar com esses desafios quaisquer eles que sejam. Então, ser flexível é prever que a gente precise conhecer também caminhos diferentes para que a gente consiga saber lidar cada hora por um caminho diferente também, né? Então, a comunicação eu acho que é um fator primordial e quando a gente fala de ter times ágeis, de ter equipes ágeis, a gente busca realmente fomentar essa maior comunicação e colaboração entre as pessoas da equipe. Permitir experimentação. E aí, esse aspecto aqui tem uma ligação direta com a questão da construção de confiança. Porque se a gente vivencia uma realidade, uma gestão onde há punição ao erro, onde as pessoas têm medo de tentar, onde as pessoas têm medo de falar, de dar ideia, como que a gente vai experimentar? Então, se a gente não conseguir construir esse ambiente de segurança, dificilmente as pessoas vão ter coragem de testar e experimentar. Se a gente tiver uma cultura de punição ao erro, a gente não vai permitir a experimentação. E, consequentemente, a gente mata a inovação na nossa organização. E aí, movendo aqui os comentários, não ter medo de falhar, porque aí tem a ver com permitir a experimentação. Esse aspecto que o Manuel colocou aqui, data, data, data. E aqui eu vou fazer um parênteses por quê, né? Quando a gente fala de colocar prazo, muitas pessoas acreditam que no ágil a gente não trabalha com prazo. Isso é uma mentira, porque a gente precisa passar estimativas, a gente precisa passar as nossas previsões de releases, do nosso roadmap. Agora, quando a gente fala de estimar, é preciso entender que a gente não tá colocando data cravada em pedra. Estimativa é estimativa. É uma previsão e não é uma data fechada. E aí, se a gente trabalha dentro de uma forma ágil, adaptativa, né, que a gente precisa ir aprendendo conforme a gente vai desenvolvendo, dificilmente a gente vai conseguir acertar uma data. Então, a gente precisa só mudar a forma da gente entender isso e dizer que isso não é uma data fechada, e sim uma estimativa com base na realidade que a gente vive hoje. Mas, se a gente vivencia um mundo de total incerteza, de constante transformação, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, algo pode acontecer que vai mudar essa estimativa que a gente passou. E pra gente finalizar aqui, o Manuel colocou convidar ao desafio pessoas, ideias que desafiam o nosso status quo ou confortável. E aí, Manuel, tem tudo a ver com essa capacidade da gente se adaptar, da gente mudar, da gente não ter medo da mudança, da gente conseguir abraçar essa realidade de mudança. Então, pra mim, realmente esses aspectos que vocês colocaram são super importantes. E aí, se alguém quiser fazer algum comentário aí pra fechar, senão eu vou sortear alguém aqui, igual eu estou escolhendo pra falar também, né? Eu quando pude o data, 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 era relativamente mesmo a dados e informação. Ah, dados, ok. Dados mesmo. Embora que o facto de ter ido parar ao dado de calendarização também faz extremo sentido e foi interessante ouvir o ponto de vista diferente. A nível do aceitar ou convidar o desafio é mesmo trabalhar com pessoas que não pensem da mesma forma. Pensem de forma completamente diferente, exatamente, para trazer a tal inovação, porque nós nem sempre vamos ter uma visão mais geral de tudo. Nós, às vezes, focamos tanto naquilo que já sabemos fazer que não conseguimos ver formas diferentes de fazer as mesmas coisas. Era mais nesse sentido. E, Manoel, você falou um aspecto importante, que agora entendi que você estava falando sobre dados, e cada vez mais a gente precisa trabalhar de forma orientada a dados. As decisões a gente trabalha com soluções que são massivas, que a gente trabalha com milhões, bilhões, às vezes, de usuários, e se a gente não trabalhar por meio de dados, de métricas, a gente não vai ter condições de tomar decisões mais assertivas, mais efetivas. Então, de fato, dados é algo primordial para que a gente consiga tomar melhores decisões. E aí, antes de eu tirar aqui esse modo aqui do nosso Miro, de apresentação do Miro, eu deixei para vocês aqui, logo do lado do símbolo do Heart of Agile, eu deixei aqui um link para vocês baixarem um infográfico que ali tem todo o consolidado do meu modelo Agile Leadership Model, o meu modelo de liderança ágil. Então, se vocês quiserem baixar, é só clicar nesse link aqui, nesse enlace, baixe o seu infográfico do Agile Leadership aqui, que está logo ao lado da imagem do Heart of Agile lá dentro do Miro. Então, quem quiser baixar o infográfico, depois, se vocês quiserem também, eu posso colocar ele aqui no... deixa eu pegar e colocar o link aqui no chat para vocês. Ok? Ok, pessoal? Tranquilo, dúvidas? Alguém quer colocar mais alguma coisa com relação à nossa discussão do Miro? Que aí, para fechar, eu vou só apresentar mais uma tela, o Carly, e a gente encerra aqui o nosso papo, ok? Deixa eu colocar aqui no chat. Perfeito. Deixa eu só compartilhar mais uma tela aqui, e aí a gente... só para fechar essa discussão, e aí a gente encerra o nosso papo sobre isso. E aí, quando a gente fala do modelo Agile Leadership, modelo de liderança ágil, eu utilizo esse modelo... na verdade, são 11 características, 11 habilidades que eu considero que são imprescindíveis para esse líder ágil que a gente entende que é imprescindível para as organizações. Então, de um lado, a gente tem seis aspectos relativos à forma de pensar desse líder, então, ser cada vez mais colaborativo e empático, ter propósito e visão claros, e aí vocês colocaram isso aí, né? Alinhar os objetivos, alinhar as metas, enfim... Aprender e evoluir continuamente. E aí, se a gente está falando de um mundo onde a gente tem uma chuva de informações, onde tudo muda o tempo todo, a gente precisa também, a todo momento, estar aprendendo, evoluindo, aprendendo novas formas de trabalho, novas técnicas, novas abordagens. Ouvir e se comunicar efetivamente. E aí, eu coloquei a primeira palavra, ouvir, porque primeiramente a gente tem que ser capaz de ouvir, para depois a gente ser capaz de falar, né? Ser antifrágil, e aí o antifrágil vem do conceito do Nassim Taleb, né? Que é a antifragilidade, que é você não somente resistir às pressões, mas você voltar melhor do que o seu estado original após sofrer as pressões, e adaptável às mudanças. E aí, do lado direito, a gente vê as cinco características relativas a atitudes desse líder. Então, ser capaz de fornecer coaching e desenvolver as pessoas, servir e pavimentar o caminho, e eu gosto muito dessa frase, né? Para mim, um dos principais papéis do líder é ele pavimentar o caminho, é ele dar as condições para que as pessoas possam brilhar. Lembra lá que no início eu falei, né? Que as pessoas estão em primeiro lugar. Dar o drive, o direcionamento técnico e estratégico para a equipe. Então, ele conseguir dar esse alinhamento onde a equipe deve chegar e quais são os atalhos que essa equipe pode tomar para conseguir chegar de forma mais efetiva nesse objetivo, nessa estratégia, realizar essa estratégia. inovar e antecipar a entrega de valor. Então, é justamente promover essa experimentação dentro da equipe para que a gente possa inovar, de fato, e por meio de entregas antecipadas, a gente agregar cada vez mais valor ao nosso usuário, ao nosso cliente, e empoderar, delegar e confiar nas pessoas para que a gente consiga, de fato, ter pessoas sensacionais, como a gente acabou de discutir. E no meio disso tudo, obviamente, é ter equilíbrio. Então, não é nem 8, nem 80, nem ao sul, nem ao norte. Então, a gente sempre entender que o caminho do meio sempre é o mais efetivo. Então, quando a gente fala principalmente do ágil versus o tradicional, não existe isso. É o ágil e o tradicional. E o caminho do meio, a gente conhecendo as diversas abordagens, sempre vai ser o caminho mais efetivo e para que a gente consiga, então, de fato, alcançar os nossos objetivos e entregar cada vez mais resultados. Legal, pessoal? Bom, agradeço aí, Carla. Acho que era isso que eu tinha para falar, para a gente poder fechar o nosso conceito sobre a liderança ágil. Eu agradeço demais a oportunidade e fico aberto às perguntas também. Muito obrigada. Pessoal, abusem e usem, como a gente brinca no Brasil do Júnior. Ele é especialista, realmente, em liderança ágil. Eu acho que é um momento fantástico para vocês perguntarem. Enquanto vocês vão perguntar, porque eu tenho certeza que vocês vão escrever alguma questão no chat, a gente vai passar a palavra para o Victor e eu vou ficar de olho no chat e o Júnior também vai ficar aqui, esperando que vocês, por favor, coloquem uma questão. E, tirando a brincadeira agora, isso é realmente importante. Nós só conseguimos trocar conhecimentos e realmente colaborar um com os outros se houver realmente essa troca. Como o Júnior estava dizendo, não é para vocês ficarem em silêncio e escutarem a Carla, o Júnior ou o Victor falarem, para realmente todo mundo colaborar. E, antes de passar a palavra para o Victor, eu só queria te falar uma coisa, Júnior, que eu acho importantíssimo que você falou, da questão do equilíbrio entre as duas metodologias, porque eu sempre brinco que não há sou só ágil, sou só tradicional. Não, o mundo cada vez mais está para o tipo, o contexto é o que importa, que também é um dos princípios do discipline agile, que é o contexto que você está inserido é que vai dizer ou vai te influenciar ou te orientar, melhor dizendo, qual abordagem que você deve seguir. E, obrigado por você ter falado isso. A gente não combinou, mas fico muito feliz de você ter falado isso, porque eu já venho há algum tempo falando isso para as pessoas sobre essa questão do equilíbrio. Victor... Muito bom. Então, a palavra está com você. Obrigada. Olá, boa noite a todos. O meu nome é Victor Francisco, sou co-organizador do evento Art of a Child em Portugal, aqui em parceria com a Carla. Quero, primeiro de tudo, agradecer a todos os participantes. A você já saiu, mas também gostava de descender essa semente a eles e também ao Júnior e ao Day, porque foram intervenções fantásticas e toda vez que participo num evento deste, aprendo sempre mais alguma coisa e levo sempre mais alguma coisa para aplicar no dia a seguir. Esta parceria também nasceu devido às inúmeras discussões sobre como implementar o Agile fora da área da informática, mais especificamente na área informática até na área financeira, que é onde eu atuo. Poderam questionar porquê de uma pessoa da área financeira de estar envolvido num evento ou num nível Agile. Eu sou muito curioso em conhecer as novas metodologias e também sou muito apaixonado por questão de pessoas e de liderança. E esta área deparei-me com os conceitos de liderança ágil, liderança servidora e ao descobrir estes conceitos também me permitiu descobrir o mundo Agile. Tenho nos últimos anos tentado adotar uma postura Agile e usando o universo Agile para tentar promover uma transformação digital junto de todas as equipas de trabalho. Não só transformação digital quanto também uma transformação mental. E nas últimas semanas, nas próximas semanas, vou assumir um projeto de liderança numa nova equipa e num novo governo. E achei que era o momento ideal também para formar uma equipa totalmente envolvida com este mindset, mindset Agile. e é uma das motivações com que eu vou iniciar este novo desafio. Eu acredito muito que as pessoas são fundamentais na equipa e que mesmo que alguém se assume líder tem o papel de motivar as pessoas e de motivar quem está à sua volta. E são estas pessoas que executam os processos, que são estes os elementos que efetivamente nos permitem alcançar o sucesso não só da nossa equipa como da empresa. Mas isso tudo. Acredito que o desenvolvimento individual torna a equipa muito mais forte. Eu queria só fazer aqui uma pergunta ao Júnior porque sei que ele está muito envolvido. Qual é a sua experiência em estender este mundo para fora da área da informática para outras áreas das empresas? Isso é uma questão que eu acho muito interessante e gostava de falar. A ótima pergunta, Vitor. Deixa eu só dar um passo atrás na sua pergunta porque quando a gente fala do Agile o Manifesto Agile e aí o Elister Cobani foi um dos signatários isso nasceu dentro da indústria de desenvolvimento de software. Mas ao longo dos anos e aí se a gente fizer um paralelo por que dentro da indústria de software? Porque é um ambiente inerentemente incerto. A gente trabalha com o desenvolvimento de software é incerto. Você desenvolver software você nem sempre sabe o que está na cabeça do seu usuário. Então você tem que trabalhar de uma forma incremental para você realmente entregar de acordo com a expectativa dele. E aí se a gente traçar o que vem acontecendo nos últimos anos no mundo cada vez mais a gente lida com a incerteza. então a agilidade ela se faz cada vez mais necessária para tudo e qualquer ambiente na minha visão porque a gente vivencia a incerteza no nosso dia a dia cada vez mais. Então para mim é totalmente aderente e aí só para fazer passar um pouquinho da minha experiência no último ano só no último ano eu trabalhei em três empresas diferentes adotando e implantando agilidade e todas elas não eram de tecnologia não era dentro da área de tecnologia. Eu trabalhei com uma indústria farmacêutica uma das maiores do mundo aqui no Brasil fazendo todo o treinamento da liderança então trabalhei muito com liderança ágil estratégia ágil treinei também equipes com uso de agilidade e era numa área industrial área operacional então a gente implantou agilidade de cadência de agilidade dentro de uma área industrial operacional. Eu trabalhei também com um grande banco de investimento um braço de investimento num grande banco público aqui no Brasil também treinando equipes implementando e adotando o ágil em equipes que não trabalham com tecnologia trabalham com o processo de criação de fundos estruturados. E trabalhei também com uma outra empresa do ramo marítimo também treinando a área de RH para adotar o ágil para que eles pudessem implementar essa forma de trabalho adotar essa forma de trabalho no seu dia a dia utilizando os processos, as cerimônias e tudo mais. Então é totalmente factível, totalmente possível e eu acredito muito que a gente pode se valer de vários aspectos e aí de novo né trazendo a questão lá de conhecer diversas ferramentas de você ter o equilíbrio então não simplesmente pegar uma abordagem por exemplo Scrum e querer adotar ela 100% dentro da sua organização do seu processo e sim você utilizar aquilo que fizer sentido para a sua realidade e claro que você sempre tem que buscar criar uma melhoria de processo porque senão não faz sentido você estar adotando uma nova forma de trabalho então você também tem que provocar uma melhoria de processo daquilo que você realiza no dia a dia tanto como o Manuel colocou de promover a mudança no status quo então se você vai adotar uma nova forma de trabalho você tem que promover isso mas também não é simplesmente você pegar 100% by the book o que está dentro de um framework ou de uma metodologia e adotar isso dentro da sua realidade porque você muitas das vezes não vai conseguir adotar isso de uma forma de uma forma que não vá haver prejuízos dentro da sua adoção dentro da sua organização então é totalmente factível é totalmente possível em qualquer realidade eu diria e as empresas podem se valer cada vez mais dessa abordagem justamente para enfrentar esse mundo de incerteza e de transformação que a gente tem Ótimo, excelente Júnior porque realmente essa é uma das minhas preocupações é ter por base uma forma de ou um erro de linguagem mas adotar este estilo de gestão puxá-lo para uma gestão mais financeira mas tentar adaptá-lo, não é? porque realmente que é um bocadinho que não podemos estar assim fazer alguma coisa by the book tudo muito certinho numa área financeira e realmente essa questão do nós temos em Portugal aquela resposta que eu detesto que é porque é que está-se a fazer isto é porque sempre se faz assim é uma coisa que eu tento muito combater porque também a minha certificação é em Linde Six Sigma portanto eu também a melhoria contínua é uma coisa que está dentro de mim e essa é uma coisa que adoro e que é um drive que eu tenho bastante grande portanto fazer também esta transição também é mais fácil para mim e faz-me sentido e lá está eu tento sempre combater o tal foi sempre assim que nós fizemos odeio essa resposta eu não sei Vitor se você conhece mas acredito que alguns sim a Carla com certeza a gente chama aqui no Brasil da síndrome de Gabriela que eu nasci assim vou morrer assim eu fui sempre assim então não adianta e aí a forma como a gente fez as coisas até aqui a gente precisa entender que não funcionam mais e não vão funcionar mais porque o mundo está mudando então a gente precisa mudar porque se a gente não mudar a gente morre ou a gente muda a gente morre Obrigado obrigado por esse por esse input foi fantástico Carla passa agora a palavra a ti Obrigada não conseguimos ter perguntas meu objetivo não foi alcançado de termos perguntas mas é então pessoal por favor se possível coloque seus linkedins aí é uma oportunidade para a gente fazer network a gente começar a realmente a promover a comunidade agile em Portugal e também fazer essa conexão com o Brasil e se possível se vocês não se importarem a gente poder ligar as câmeras agora só para tirar uma foto e pelo menos a gente vê um pouco do rosto de vocês por alguns minutos finais por assim dizer Rui não por favor Rui volta com a câmera o que eu ia te dizer eu ia buscar eu ia buscar eu como estou no telemóvel eu ia buscar o link do 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 LinkedIn e quando sai a câmera a câmera fecha tem que estar com com a com a com a aplicação aberta ok mas eu também queria te dizer o seguinte o Dairton já colocou no chat as informações sobre o evento entre em contato com ele eu já eu já enviei e-mail acabei agora de enviar até ok e depois você passa um pouco para a gente porque de fato vão ser três dias fantásticos eu vi a programação e realmente fiquei com aquele dedo tipo vou não vou vou não vou mas pronto eu não porém em questões profissionais eu falei não não vou conseguir estar então pronto não para mim até é bom porque na próxima semana por acaso até vou estar de férias então vou conseguir acompanhar muitas coisas provavelmente então até até calhou bem sempre vinha ficar bem bem Rui obrigado obrigado e o cabelo e o cabelo já viste eu tenho agora aqui uma pausazinha da criança que por outro chorar um bocadinho eu também aproveito para para apresentar o Manuel e o Rui e a Solange que nesse momento ainda não está com a câmera ligada mas eles também vão fazer parte da equipa de gestão do movimento do Heart of Agile aqui em Portugal então é para mim então agora nós já somos cinco então temos o Vitor e eu o Manuel e o Rui e a Solange a outras pessoas também eles entraram aqui no evento mas tiveram que sair mas a gente vai fechar a equipa e depois a gente vai divulgar toda a equipa do Heart of Agile de forma que realmente a gente vai divulgar toda a equipa do Heart of Agile que realmente a gente consiga promover esse movimento cada vez mais bom pessoal queria agradecer muito obrigada por tudo Júnior muito obrigada mesmo só tenho que agradecer pelo moral e pela brilhante explicação do que realmente a liderança age Eu sei que o tempo foi pouco, mas você conseguiu reduzir e falar exatamente nesses 30 minutos, nesse pequeno tempo, realmente os conceitos fundamentais. Espero que todo mundo aqui tenha aprendido um pouquinho e que a partir de amanhã possa realmente começar a implementar. Ou pelo menos tentar começar a ser um líder mais ágil. Sigam o Júnior, ele tem lives fantásticas. É, Solange, posso falar um bocadinho? Desculpa. Claro! Eu não consigo ligar a câmera agora, mas como você nos apresentou, nós somos alunos da Carla, na turma do ano passado, de gestão de projetos. Então somos novos aí na área. O Rui e o Manuel já trabalham um pouco nessa área. Eu sou da área de ciência da informação e já vi palestras do Júnior nessa área, falando do Adjai, ali com o pessoal da Todesca no Brasil. O pessoal que trabalha ali com gestão da informação, organização da informação na área de engenharia. Então eu já conheci o Júnior de webinários, de coisas assim. E a minha área é essa, né? A organização da informação. Então trazer também essa metodologia para organizar a informação, olhar para o nosso, que nós chamamos não de cliente, mas de usuário. Então essa foi a minha curiosidade de ir para essa área. E foi um prazer assistir novamente aqui a apresentação do Júnior. Obrigada! Júnior, quando vier cá a Portugal, malta paga-lhe uma cerveja e um pastel de nata. Ótimo! Estou com muita saudade disso. Muitos anos que eu não vou a Portugal, estou muito afim de lembrar um pouco desse pastel de nata, de um vinho também, tomar um bom vinho. Então, com certeza vai ser um prazer. Bom, mas sigam o Júnior. Ele vai fazer uma live essa semana sobre ambidestria. E é um tema super importante, eu não vou dar spoiler aqui, é um tema super novo, mas é na sexta-feira, sete horas da noite, né? Aqui, horário de Brasil, seis horas da tarde. Então, nove horas da noite aqui em Portugal, quem puder, assistam. E pronto, pessoal, obrigada. Boa noite. A gente se vê em breve. Vou colocar aqui meu LinkedIn, meu e-mail e qualquer coisa, se precisarem, avisem. Obrigada. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.